Pare. Eu sou um Dalit. Suniri. Eu sou um Dalit. Pare, Bahuan. Eu não quero mais que você faça esse tipo de brincadeira. Shankar é um Brahmin. Ele me adotou quando eu era menino. Ele é um Brahmin. Eu não. Você... Você só pode estar brincando. Você só pode estar me testando mais uma vez. Eu tive medo de te perder. Eu sabia que te perdia quando eu te contasse. Você... Foi intocável. Me perdoa. Dalit! Maia. Bahuan, a gratura é mentira, então. Eu te amo. Isso nunca foi mentira. Desde a primeira vez que eu te vi, Maia. Diante do altar de Ganesha. Ganesha é o Deus que remove os obstáculos. Eu achei que... Eu achei que fosse um sinal. Eu achei que eu estivesse me dizendo que eu... Eu podia amar como todo mundo. Me apaixonar como todo mundo. De que, Maia? Se eu sou um Dalit. Uma poeira. Então por que eu nasci com um coração que bate e sente como seu? Como de qualquer pessoa. Como de qualquer Bramani. Me perdoa, Maia. Você me fez acreditar que eu era mesmo um Bramani. Quando você olhava pra mim. Quando você dizia que me queria. Que eu era o seu noivo. Eu que... Eu ia te contar. Aí eu dizia pra mim. Amanhã. Deixa eu viver mais esse momento. Quem sabe ela... Quem sabe ela se apega mais a mim. E é capaz de não se importar. Eu... De que... Olha como eu sonhava. Lord Shiva... Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu sou um Bramani. Não minto. Por mais amor que eu tenha pelo meu filho, eu não posso mentir. Como é que eu vou ser um renunciante se eu minto? Não. Bom... Ramnan... Satraia. O verdadeiro nome de Deus... É verdade. Eu sei. Eu sei. Mas tudo que eu quero... É pegar meu filho pela mão e correr pra aquela família e dizer... Ele é um Bramani. Sim. Ele é um Bramani. Ele veio de mim. É um Bramani. Olha... Mas não posso. Não posso. Mas isso era tudo que eu queria. Lord Shiva... O amor... Poluiu o meu coração. Eu fiz tudo errado, pai. Eu fiz tudo errado. Eu não tenho desculpa. Não tenho. O rapaz é um Dalit. Um intocável. Foi adotado como criança por um Bramani muito rico. Tem muita instrução, é verdade. Um Dalit é um Dalit. Não importa como foi criado. Avisem ao seu amigo... Se a informação é para seu amigo mesmo. Sim, sim, sim. É para o meu amigo. Para quem mais podia ser. É para ele. Eu tenho uma filha. Uma filha, Maia. E nós estamos negociando o casamento dela com o filho de Opache, Ananda. O dos tecidos. O dos tecidos. O rei do brocado. Nari, Nari. Nem pense nisso. Maia já tem o seu noivo. Já está comprometida. E eu quero fazer o casamento logo. Antes do tempo das chuvas. Pandit está arranjando tudo. Hoje em dia está muito perigoso casar uma filha. Sem estudar muito bem de onde vem o noivo. Os Dalit não estão mais nos seus lugares como antes. Ganham até bolsas nas universidades. Podem muito bem passar por uma pessoa de casta, não? As famílias também não resguardam mais as filhas em casa como faziam antes. As moças vão trabalhar na rua. Como os homens. Lá acabam conhecendo esses rapazes. Na minha casa isso não acontecia nunca. Porque Maia não anda sozinha. O irmão leva para o trabalho e vai buscar quando ela sai do trabalho. Na minha casa não acontecia. Não, 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 não.